A Rádio Super, em parceria com o cantor André Valadão, fizeram uma promoção muito legal, onde o ganhador dessa promoção seria presenteado com óculos da marca Fé. E tem um detalhe, o André, o próprio, que a gente gosta muito, cantor, é, o nosso pastor também do culto Fé, ele viria na casa do ouvinte pra ele mesmo entregar o óculos. Imagina como é que a galera não deve estar. Pois é, vamos saber o que vai pegar, vamos ver a emoção, curtir aquilo, tudo? Vem com a gente. Vamos ver a festa, gente. A festa tá ao vivo aí, na Rádio Super. Vamos curtir aí. A galera já tá esperando. Meninada pirando com a Dedé. Muito bom, né, Fri? Olá, muito bom, que delícia, Fri. Ei, gente! Que galera linda! Olha a criançada. Dá um reloj pra Rádio Super aí, todo mundo tá ligado. Que coisa linda! Tem um detalhe, André, quem ganhou, quem ganhou a promoção, foi você e foi seu filho, não é isso? Então vem cá, mamãe, Vilma, olha quem trouxemos pra você. Deus abençoe. Michelle, eu tô com a Vilma aqui. Vamos falar, a Vilma é a mãe do Endel. Isso, a Vilma é a mãe do Endel. Os dois participaram da Prome, o Endel que ajudou, não é isso? Mas a Vilma tá aqui. A Vilma tá aqui pra receber a gente? Fala com o pessoal que tá na rádio aqui, Vilma. Alô? Oi, tudo enroia? O que que é isso? Eu tinha certeza que eu ia ganhar. Olha, Michelle, chegamos aqui, tá um cheio. Pena que na rádio não dá pra sentir o cheirinho do churrasco nem na TV, mas tá bom o negócio aqui, viu? Quantas vezes a senhora ligou pra essa promoção? Duas. Duas meses? Meu Deus, tem muita fé. Duas meses. Aí eu ganhei, eu liguei junto com ele. Foi a senhora ou foi o Endel? Foi o que eu liguei, eu dei o nome do Endel, o meu e do Endel, que tá no exército, irmão dele. Depois foi o nome da minha mãe. Ai, senhor. Eu liguei, eu tinha certeza que eu ia ganhar. Que coisa boa. Ia ganhar o que, hein? O que foi prometido pra senhora? Nesse sol maravilhoso? É verdade, né? Mas será que o André trouxe? Eu acho que ele veio só visitar, né, André? Eu trouxe só um pouquinho, né? Só um pouquinho? Tem que ver, depois tem que ver com o Endel certinho, né? O que ele vai gostar. Então a gente trouxe vários modelos. E vamos deixar aqui pra quando ele voltar... Ele mesmo escolhe? Ele escolhe. Gente, vai preparar a festa, né? É festa completa. Pois olha que bênção. A promo da rádio, a primeira oportunidade, junto com todo mundo, tá entrando aqui na casa onde a gente percebe a bênção de Deus, a realidade normal de Deus. Juntando com isso, o aniversário da Vanessa, né? E nós vemos que são detalhes de Deus. Detalhes de Deus. Pra gente sempre se lembrar que Deus é detalhista. Ele cuida, ele nos surpreende. Como hoje, né, Pris? Estamos sendo surpreendidos. Mó, a gente também, mais a gente, né? Churrasquinho, bolinho de aniversário. Eu abençoo essa família. Eu abençoo esse lar. Eu abençoo esse legado, Deus. Que cada vez mais, sobre cada um, repouse a Tua bênção. Parabéns pra você. Essa é a tarde querida. Que você é a cidade querida. Que você é a cidade querida. A gente tem esse prazer, né? E o que a gente tem buscado hoje é mais do que... Como que eu posso dizer? Não é nunca uma instituição, uma realidade tão distante. Mas não. É próximo, é real. E a gente vê como um exemplo, claro, de família. Essa comunhão, esse relacionamento. Isso é pra todos nós. Pra toda igreja. Eu acho que não podia começar de forma melhor. Um sorteio desse na rádio, né? Com uma família tão querida. E Deus proporcionar isso, eu creio que é... Como a gente diz, é profético, né? E a gente tá muito feliz por isso. Bom demais. Então todo mundo ligado na Rede Super e na Rádio Super, porque promoção não falta. Ok, gente? Curtiram a parada? A gente vai ficar por aqui, comendo um churrasquinho de leve, cantando com o André, aquilo tudo. Valeu, André. Um beijo, Deus abençoe. Tá na super? É super. Tá na super, é super? E a palavra que não mudou é a mesma que ontem e hoje e sempre.